Se você é brasileiro, quer vir morar aqui na Alemanha e quer saber quais são as oportunidades de emprego que existem aqui pra você, então fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou te contar em que áreas existem mais procura, quais são os requisitos e vou te dar algumas dicas pra você se destacar dos outros candidatos. Pra você que não me conhece, eu sou a Débora e eu moro em Tübingen, no sul da Alemanha, desde 2020. Nesse canal eu compartilho não só dicas e informações pra você que tem o desejo de vir morar aqui, como também a minha experiência como imigrante brasileira, choques culturais, curiosidades e muito mais. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo que eu vou adorar ter você por aqui. Se você viu meu vídeo dos 6 motivos pra você vir morar aqui na Alemanha, você já sabe que esse país oferece muitas oportunidades profissionais. Tanto é que em 2022, mais de 630 mil vagas pra trabalhadores qualificados não foram preenchidas por falta de candidatos. E a previsão é que em 2035, esse déficit deve chegar a 7 milhões de profissionais. Por esse motivo, a Alemanha se viu aí obrigada a flexibilizar as barreiras pros estrangeiros. Mas o que muitos brasileiros ficam em dúvida é em que áreas que existem essas oportunidades e como que eles fazem pra se candidatar a elas. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra gente bater esse papo. Começando então pela área da tecnologia. Se você é formado nessa área, ou mesmo que você não seja, mas você tem aí uma experiência de pelo menos 3 anos, nos últimos 7 anos, você tem grandes chances de conseguir um emprego aqui. Por isso, basta você procurar vagas na internet e se você encontrar alguma oferta que te pague pelo menos 51.120 euros por ano, você já vai ter direito ao seu visto de trabalho. Nesse caso aqui, se a vaga exigir o alemão, você tem que comprovar pelo menos o nível B1, mas se a vaga não exigir, você não precisa comprovar nada. Se você quiser saber mais como encontrar um emprego aqui na Alemanha, que sites usar, como fazer o seu currículo e como passar numa entrevista, eu vou deixar aqui na descrição dois vídeos que eu fiz explicando o passo a passo certinho pra você passar por esse processo. Outra área que também tá com uma escassez enorme de trabalhadores é a área da saúde. Médicos, dentistas, enfermeiros, cuidadores de idosos, entre outras profissões, são muito procurados aqui. Pra se candidatar a alguma vaga dessa, você precisa ter algum tipo de formação, seja ela universitária ou técnica, e ela tem que ser primeiro validada aqui. Se você quiser saber como que funciona essa questão de validar o diploma, eu vou deixar aqui na descrição um post do blog Eurodicas, onde eles explicam isso certinho. E além dessa validação, também é preciso ter pelo menos o nível B1 do alemão. Atendendo a esses requisitos, a probabilidade de você conseguir uma proposta de emprego aqui é bem alta. A área de pesquisa também é uma área que oferece muitas oportunidades pra nós brasileiros. Então, se você tá vinculado a alguma universidade no Brasil, ou então pretende vir estudar aqui na Alemanha, procura se informar pra ver se existe aí algum programa disponível pra você vice-pesquisador aqui. Muitos diplomas brasileiros da área de gastronomia e turismo também são reconhecidos aqui. Então, se você já tiver feito algum curso, aproveita pra procurar vagas nessa área, porque as chances também são boas. Agora, se você for formado em alguma outra área que eu não mencionei aqui, não se preocupa. A primeira delas é através do Green Card, que é meio parecido com aquele dos Estados Unidos. Os requisitos desse Green Card são quatro. O primeiro é você ter algum diploma universitário ou alguma qualificação profissional, ter conhecimentos do alemão ou já ter residido aqui antes, ter experiência profissional de pelo menos 3 anos na sua área e ter menos de 35 anos. Caso você tenha pelo menos 3 desses requisitos, você já tem direito de aplicar pra esse visto, mesmo que você não tenha nenhuma oferta de emprego. E a segunda forma é através do Blauerkarte. Os requisitos dele também são quatro, mas aí você tem que preencher todos. O primeiro é você ter algum diploma universitário que seja reconhecido aqui na Alemanha, ter uma oferta de emprego concreta aqui. Esse emprego tem que ser adequado à sua formação, então não adianta você ser formado, sei lá, em arquitetura e conseguir um emprego no hospital. E essa oferta tem que ser com um salário anual de, no mínimo, 56.400 euros. Caso você seja de áreas como Medicina, Engenharia, TI, Matemática e Ciências Naturais, esse salário anual não precisa ser esse valor e sim 43.992 euros. Bom, agora você deve estar se perguntando... E eu que não sou formado em nada, Débora, posso conseguir um emprego aí também? Olha, pra ser sincera, impossível não é. Porém, você tem que ter em mente que você não vai conseguir o visto de trabalho sem nenhuma qualificação através de uma oferta de emprego que você encontre na internet. A não ser que seja aquela situação dos profissionais de tecnologia que eu mencionei antes. Então, se esse não é o seu caso, você precisa vir pra Alemanha com algum outro tipo de visto. Como, por exemplo, o de ao pé, o de ano social, estudante de línguas e etc. E aí, depois que você já estiver aqui, se o seu visto permitir, você pode, então, tentar procurar algum outro trabalho que não exija qualificação. Tipo, em restaurantes, lojas, cafés e etc. Se você quiser saber quais são todos os tipos de visto que existem, eu tenho um vídeo onde eu falo detalhadamente só sobre isso. Então, o link vai estar aqui embaixo pra você assistir depois. Uma das perguntas que eu mais recebo, tanto aqui no YouTube, quanto nas minhas outras redes é Dá pra encontrar um trabalho sem falar alemão? E o que eu digo sempre é, que dá, dá. Mas, claro que existem muito mais vagas pra quem fala alemão. Porém, tudo depende da área em que você for trabalhar e da cidade em que você for morar. Se você for pra uma cidade grande e internacional, como Berlim, por exemplo, é claro que é muito mais fácil de você encontrar trabalhos que só exigem o inglês. Seja pra trabalhadores qualificados ou não. Agora, se você for morar numa cidade pequena, aí essas ofertas diminuem drasticamente. Então, se você não fala alemão, tenha em mente que as suas chances vão ser muito maiores em cidades grandes. E se você não fala alemão e nem inglês, aí realmente fica bem complicado. Eu não vou dizer que é impossível, porque sempre tem aí umas histórias malucas de algum brasileiro que mora aqui há não sei quantos anos, não fala alemão e nem inglês, mas aí trabalha, sei lá, num restaurante brasileiro, só com brasileiros também. Então, assim, não é impossível, mas é praticamente. Agora, pra finalizar, eu vou te passar algumas dicas que vão te ajudar aí nesses processos seletivos que, eventualmente, você vai passar. Primeiro de tudo, não se subestime nem o seu diploma e nem a sua experiência. Muitas vezes você vai estar se candidatando pra uma vaga onde os seus concorrentes têm diplomas considerados melhores que o seu. Porém, uma coisa que nós brasileiros geralmente temos como vantagem é a experiência e a vontade de trabalhar. Então, às vezes, você só tem o diploma de graduação, mas você tem uma experiência grande. Enquanto que o seu concorrente pode ter uma graduação, um mestrado, uma especialização, mas não tem experiência nenhuma. Por isso, não duvide de si mesmo. Além disso, a gente que é brasileiro tem uma fama de ser uma galera que trabalha bem e trabalha muito. Então, saiba vender o seu peixe na hora da entrevista e mostre o quanto que você tá interessado naquela vaga. Outra coisa que também é muito importante. Tente já ver qual é o visto que você vai precisar tirar e já comece a adiantar todas as traduções dos documentos e tudo que é burocracia que você vai precisar passar. Porque, assim, quando você estiver passando pelo processo seletivo, isso pode ser o diferencial pra empresa te contratar. Às vezes, ela pode estar entre você e outra pessoa, mas como você já tá com toda essa papelada preparada e a outra pessoa não, pode ser que você fique com a vaga. Mais uma dica. Estude, pesquise, se informe. Eu acho que um dos maiores erros das pessoas que querem vir pra cá, pra Alemanha, ou pra qualquer outro país do exterior, é querer que simplesmente as coisas caiam do céu no colo delas. Elas veem um vídeo na internet e, ao invés delas se darem o trabalho, tirarem o tempo e tomarem a iniciativa de pesquisarem no Google... De pesquisarem não, né? De pesquisar. Saudades gramática. Elas veem um vídeo na internet e, ao invés delas se darem o trabalho, tirarem o tempo e tomarem a iniciativa de pesquisar no Google sobre aquilo que elas viram, não. Elas comentam no vídeo perguntando a informação e esperam que alguém vá fazer esse trabalho de pesquisa pra elas. E aí, normalmente, essas pessoas ficam frustradas porque elas acham que só a vida delas é difícil e que só os outros é que têm oportunidades, quando, na verdade, elas próprias não mexem um dedo pra ir atrás dessas chances. Então, não seja essa pessoa e seja proativo. E, por último, mas não menos importante, se você puder, já comece a estudar o alemão. Mesmo que você consiga um trabalho que seja 100% em inglês e que você vai morar numa cidade grande onde você sabe que você vai conseguir falar inglês o tempo inteiro, aprender o idioma do país que você tá indo morar, nem que seja o básico do básico, é o mínimo que você pode fazer pra poder se integrar na cultura. O YouTube tá cheio de conteúdo aí, gratuito, pra você aprender qualquer língua, inclusive o alemão. Então, não custa nada você tirar aí meia horinha do seu dia e aprender, pelo menos, o básico. E eu garanto que isso também vai ser um diferencial na hora que você estiver numa entrevista. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você coloque em prática as dicas que eu dei aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e me segue nas outras redes também, lá eu mostro um pouquinho mais do meu dia a dia. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri